E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo E a gente vai jogar a demo de Resident Evil Revelations Muito bom hein galera Ah galera da Scales Brasil Esse jogo é tretagem Fala pra vocês Bom, é uma demo convincente, tá? Deixa eu ver se eu vou dar uma olhada nas opções Tá, o idioma já tá em português Ou em áudio, né? Tá tudo certo pra vocês Tá ok Vamos aqui pra ver se eu acho legenda Se não tirar nos vídeos, tá ok galera? Só vou tirar os tutoriais Tá beleza Deixa assim Vamos lá então, dar um start aqui na campanha Vou jogar no casual Pra Pra não demorar muito Porque essa demo é um pouquinho grande, tá gente? Vou deixar vocês com a cutscene e já já eu volto Bom, a cutscene é rápida É, eu já sei os controles, tá? A cutscene é rápida foi Vamos só Pegar umas balas de arma Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa que tem aqui Beleza, mais balas de arma O que mais tem nesse jogo são balas de arma Beleza, galera? Aqui tem mais balas de arma É o que eu falo Muitas balas de arma Bom, aqui um item Tá Mais itens Não, não tem mais itens aqui Só tem esse daqui É, já tô cheio de bala Mas, vambora Bom, aqui não tem nada Tá trancado E o zumbi tá na porta Também tá trancado Vambora daqui Vamos indo Vamos indo Bom, essa demo é muito louca, gente Aqui não tem nada, né? Não tem nada ali, tá ligado? Ah, não tem nada aqui Com certeza não vai ter, né? Vamos subir aqui rapidinho Era pra cá, pra ir, tá ligado? Eu dei uma volta sem querer Mas, beleza Vamos ver se tem que acha alguma coisa nesta sala Ali, bala de arma, com certeza Ih, eu tô cheio O que não me falta são balas de arma Vambora Mano, não tem nenhum zumbi Jogo pobre Galera, mais pra frente Quem sabe na próxima semana Eu traga a demo de Resident Evil 6 São três campanhas, tá, gente? Se eu for trazer Eu vou querer trazer as três campanhas Mesmo em três vídeos separados São demos, tá? Não são as campanhas completas Tá, aqui não tem nada Vambora daqui São três demos, tá? E é muito louco, galera É muito louco mesmo Então o negócio vai ser o seguinte Eu vou ver É, eu vou trazer semana que vem Porque vocês sabem que Sábado É, vou fazer assim Sábado eu vou trazer uma demo Que eu trai um detonado, né? Vocês sabem, eu falei pra vocês Se vocês não viram, vai lá na Sobre o canal Quando vocês entrarem na fotinha do canal aí Vai ter lá sobre Clica lá e vai ter lá o que eu deixei de descrição Vai ter lá o cronograma do canal, tá? Aí lá você vai ver O que nós temos que fazer O que nós temos que fazer? Eu tô falando merda O que tem pra fazer, né? Vamos voltar Não é por aqui o caminho Eu já sabia É só pra enrolar mesmo Enche o saco Agora vocês ficam com raiva de mim, né? É o meu amigo Tá, tem um carinha, tá? Pra gente salvar ele Vou mostrar ele agora Deixa eu descer a escada Aqui, ó Ele tá aqui dentro Beleza Falei pra vocês Tá, tem que furar a linda aí Com o telefone Pô, ali pra baixo tem uma bala de arma, se não me engano Tem uma erva Tem uma erva, galera Não é erva Erva errada não, tá? Erva não é não Beleza, vamos lá Pra cá tem zumbi, tá, gente? Vou avisando Mais uma erva Vamo lá Tô indo Tá Primeiro zumbi fica nessa sala Mano, eu tô cheio das balas, velho Ele tá aqui, ó No banheiro Falei Mas vai Nossa, tô vesgo, velho Morre, mano Morreu 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 Beleza Estamos livres Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Cinco balas Algo aqui, algo aqui, algo aqui, não Vambora Beleza, só fui de... Olha que legal Não tem nada Vamos embora Vamos embora Vamos embora Aqui, tô trancado A gente vem aqui Vamos descer Por enquanto não tem nenhum zumbi Só ali Bicho Brinca Brinca Eu vou ter que ir lá, né? Olha que legal Ele tá carregado de arma, de bala já Toma, na bunda, na coteira Toma, na bunda, na coteira Toma, na bunda, na coteira Bom, tem uma kenguinha aqui Vou esperar também a... 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 a segunda kenguinha que termina Ai Tá, pega a bala de arma Tem a kenguinha, ó, não tem nada aqui Vamos... vir aqui que a gente vai achar uma chave Vai, mano Beleza Pega a chave Vambora Agora vai chapar de cundir na volta do caminho, infelizmente Olha o que eu tô falando Mal que legal Ah, que legal, mais ainda Eu vou ficar bastante carregado, mano Eu odeio, vai ter um lugar que a gente vai abrir a porta e o zumbi vai tá na nossa cara, velho Que cunho Se não for aqui, né Não, não é que não Tá, aqui abre a chave, a porta Pegar umas paradas, granada Ah, mas que legal, hein Que susto que eu tomei Morre, mano Tá, hoste Caramba, mano Esse zumbi Ô, pergunta, velho Esse cara, como que ele entrou na máquina de lavar, velho Tá trancado Tô, tô cabrendo Ah, sim, mano Aí, aqui, ó Que eu falei Eu falei Morre, mano Aqui Aí é o osso Dei sorte que ele não agarrou em mim dessa vez, velho Essa porcaria desse jogo Eu odeio Resident Evil por causa disso Eu não gosto de jogar Resident Evil, galera Eu não sou muito chegado Eu gosto mais de jogo Tipo de tiro assim que não é tanto terror, tá ligado Eu não sou muito chegado em jogar Silent Hill e Resident Evil, mano Obscure é a mesma história, mas Eu gosto Porque não é tão aterrorizante, né Ó que legal, velho Morre, mano Pode estar sossegado Eu não sou igual o Felipe Neto no Slender nenhum, tá Eu jogo, eu zero, tá Eu zero sim Mas eu não gosto de fazer muito detonado, não Porque eu fico Eu me sinto pressionado E a situação fica tensa Primeiro, né Mas, beleza Estamos Chegando aí Vamos lá ver o cara Tá, de boa É um amigo nosso, tá Fica tranquilo Vamos lá Nós temos que ajudar o Chris Chris Chris? O que é isso? Oh, ótimo Oh, shit It's a trap It's time you learn the truth Miss Valentine É, galera Então foi isso aí A nossa demo do Resident Evil Muito louco o jogo Pena que é só pra deixar a gente na vontade Então é isso aí, galera Se você gostou Compra o jogo, tá É Então é isso aí Vou ficando por aqui Peço por você Se inscreva no canal Avelhe em comentem Dê um like se você gostou Adicione o vídeo nos favoritos E ajude a divulgar o canal, ok Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu